Salve rapaziada, hoje eu vou mostrar pra vocês como ativar o novo modo de andar no Fortnite De andar na diagonal assim igual controle e pro modo teclado Então bom, esse só vai funcionar pro PC né Quem joga no teclado, se joga no PC com controle Não vai mudar nada, né Esse é mais pra quem joga no teclado E você vai vir nas configurações Vai vir aqui nesse teclado E vai ativar aqui, é... Customização diagonal, vai tá desativado Aí é só se ativar E aí mano, vai começar aqui no 0 Vai começar assim E mano, eu testei e no 65 com 40 Foi o melhor mano E aí fica igual tipo Quando usava antes Porque se você não sabe antes Já muita gente usava um aplicativo pra Me simular essa configuração E agora que tem isso Não precisa mais usar o aplicativo Você pode usar direto no jogo E se você usava antes o aplicativo Só lembra de vir aqui ativar de novo Aqui pra conseguir jogar normal E mano, essa é a nova config Que veio na nova utilização E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Super fácil e simples Se esse vídeo te ajudou Não esquece de me apanhar na loja O código é KVA E é nóis, tamo junto